E aí galera, começando mais um TV Juan, meu nome é Juan e vamos começar com mais um vídeo com trailer dançamento dos Vingadores da Guerra Secretas, vamos ver e comentar esse trailer dançamento oficial, aqui a gente vai ver a primeira vez que eu vou ver junto com vocês, ver e comentar esse trailer irado desse filme que vai ser lançado agora em 2027, e antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, de se inscreverem, ativar o sininho, isso ajuda bastante aqui o canal, vamos fazer bater a meta de 2 milhões de likes e de inscritos, dependendo de vocês, da gentileza de vocês, quanto mais likes, mais inscritos, melhor que para o crescimento do canal, e não se esqueçam de ativar o sininho para o YouTube recomendar cada vez mais os vídeos daqui do canal para mais pessoas, cada vez mais pessoas, e antes de começarmos esse vídeo, que baixe a vinheta Então vamos lá, então, sem rolaceira, né, vamos ver e comentar esse trailer do filme dos Vingadores, Guerras Secretas, que vai ser lançado agora em 2027, e tomo uma expectativa enorme para assistir esse filmaço, que é a continuação das séries, dos filmes, né, que é uma história gigantesca da Marvel, né, dos filmes e das séries, então vamos lá, e dos desenhos também, né, então vamos lá, então, sem rolaceira, vamos nessa, então Então vamos lá, então, galera, vamos ver e comentar esse trailer do filme dos Vingadores dos Vingadores, que vai ser lançado em 2027, então vamos ver e comentar o filme dos Vingadores, dos Vingadores, Guerras Secretas, esse trailer oficial, vamos ver então Você é um depender, eu te matou antes Eu não estou pronto Eu não estou prontos Eu não estou prontos Eu não tenho que escolher o nosso tempo Eu não estou prontos É um tempo O pessoal É um tempo É um tempo Não só Se irem A瞎 알 E a lembrar Você Ele Ela Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que é o Ultimato né, quando ele falece lá né, aqui temos o doutor, o doutor estranho novamente, provavelmente conversando ou alertando alguém aqui né, aqui temos Tony Stark aqui na 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 última luta do dos Vingadores Ultimato lá, quando ele acaba, acaba aparecendo né, e aqui eu não sei se esse Kang aqui ele é daquela do multiverso subquântico ali né, do Homem-Formiga, eu não sei se esse aqui é uma outra versão do Kang ou é aquele Kang do 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 universo quântico ali do Homem-Formiga né, porque vai ter várias versões do do Kang né, né, aqui é aquela cena ali onde o Tony Stark né, deu a vida para salvar o universo dele ali né, e acaba falecendo. E aqui temos o Charles Xavier do X-Men aqui né, quando ele tá mais nove, mais novo né, quando ele tá mais novo quando é da da daquela do quarto filme do X-Men lá da 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 nova geração ali quando eles voltam mostram a cena do quando eles eram mais novos né, o Charles e o Magneto, então aqui tá o ator que interpreta o Charles Xavier na versão quando ele é mais novos né, quando começa a ter os poderes dele Ó aqui temos o Charles Xavier, quando ele era mais velho né, dos três primeiros filmes ali né, né, né né, Quando ele tá na escola Xavier, lá, ensinando os alunos a controlar os seus poderes, né? Então, aqui ele já tá mais velho e ali na frente dele, quando ele tá mais novo. Essa cena desse filme aqui é do... É do quinto filme dos X-Men, lá, quando o Wolverine volta ao passado pra alertar o Charles Xavier quando ele tá mais novo. Do acontecimento que tá pra acontecer no futuro, né? Então, aí é quando os dois, Charles Xavier, Jack Sementes, se conectam, né? E conseguem se conversar entre um e outro pra alertar o que tá pra acontecer no futuro, né? Uma coisa muito louca essa cena aqui, né? Você vê que tá os dois, ó, na frente do outro. Aqui ele tá mais novo, né? E aqui ele tá mais velho, né? E aqui temos o Magneto, né? Que é o aquele ator que interpreta o Magneto quando ele era mais novo, né? Quando ele pede a filha dele, né? Que é no último filme dos X-Men ali. É quando ele pede a filha dele, né? Aí que ele fica, na real, nem no monte, mas no apocalipse, né? No X-Men, no apocalipse lá, que ele pede a filha dele. E ele acaba se juntando com o apocalipse e quase destruindo o planeta ali, né? E aqui tem o Magneto, né? O Magneto mais novo. E aqui tá o Charles. Enquanto aqui eu interpreto o Charles Xavier mais novo, né? Então, provavelmente, vai ter as três versões, né? Eu acho que as quatro versões. Dos quatro, nas cinco versões, né? Porque os primeiros, o quarto filme que é com eles mais novos, com os atores com eles mais novos, a outra geração ali dos X-Men. Aí depois vem o... ou que eles se encontram ali juntos e depois tem do último ali, com a... com a... com a... com a... com a... com a Jean Grey lá, que é como já interpretada pela outra atriz, né? A tempestade... a tempestade negra, não, a... a Fênix ali, né? Então, vai ter cinco versões dos X-Men, provavelmente aparecendo nos Vingadores, né? Dessa trilogia aí, né? Porque como vai se mexer com o multiverso, provavelmente vai ser isso que vai acontecer. Mais ou menos é o que ele tá aparecendo aqui nos trailers, né? Ó, vai você ver aqui o Charles Xavier, provavelmente começando aqui com o Magneto, né? Ó, aqui você vê o Magneto, o Hank, não, 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 provavelmente naquela cena do filme do Apocalipse, quando ele tá destruído pela perda da filha, né? E da esposa. E aí aqui o... 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 o Charles Xavier tenta ajudar o... o Magneto a... a lidar com isso, né? Ó, aqui, ó, provavelmente aquela cena do... 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 do Apocalipse com o Magneto lá, que eles tentam destruir o planeta juntos. e aqui a gente tem a cena aqui, ó. Começando aqui a cena do Wolverine, né, cara? Olha só o Wolverine, que aqui provavelmente deve ser aquela... aqui a cena do... 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 do filme do... 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 do Logan. Do Logan 2, quando ele vai pro Japão, né? E... e no final do filme, quando ele volta pros Estados Unidos, num avião, ele recebe essa... 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 essa armadura dele aí, né? Ó, a armadura amarela dele, ó... essa... eu apareço muito grande, acho que é nas... nas cenas... nas cenas, é... depois... é... é... como é que a gente fala? a... quando acaba o filme... o filme ali, né? aquelas cenas... quando... 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 no final do filme tem as cenas... que aparecem lá. Então, uma das cenas, aparece essa cena aqui, né? A gente vê lá, só que daí ficam... no ar, assim, agora a gente... percebe o... 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 o porquê que ele vai usar, né? Ó, aqui a gente vê que tem alguém no espaço. Provavelmente é uma menina, que vai ver que é uma mulher, né? Tem alguém aqui no espaço. Aqui tem, acho que, alguns... algumas coisas se... 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 se abrindo aqui, ó. Acho que de algum... alguns universos, né? Posso estar se abrindo, ó. Né? Então, deve ser... deve ser vários... multiversos aqui, eu acho, né? Provavelmente de linhas de... de... de universos diferentes, né? Ó, aqui a gente vê o Loki novamente. Aqui ele já tá sentado no trono dele. Né? Com... né? Controlando toda a linha... do... 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 do tempo todo ali, do... dos multiversos ali, né? Ó, aqui você vê que tem várias outras asinhas de multiversos aqui, ó. Cada linha dessas... universos diferentes. e... e... e mundos diferentes, né? Com... com universos diferentes de cada... heróis e... 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 e assim vai, né? Cada universo de mundos diferentes. Ó, aqui você vê, ó, aquela árvore lá que eu comentei agora há pouco. É aquela árvore do Loki tá aqui dentro, ele tá sentado no trono, né? Ele tá aqui embaixo, ó. Você vê que tem um trono. E aqui é onde ele... ele controla todo o universo desse... universo dele, de multiversos aqui, ó. E vários outros universos... Né? Que ele controla tudo aqui, né? E que apareceu... E que apareceu também na... 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 na série do Loki ali também, né? No final da série do Loki ali, da segunda temporada. Né? Onde aparece ele aqui no final, sentado na poltrona... Né? A... controlando todos os... os multiversos e todas as linhas... de universos aqui, né? Ó, o que a gente vê, provavelmente aqui deve ser um Kang do outro universo. Né? O que a gente vê que ele tá lutando com alguém aqui com outra... É que não dá pra ver, né? Deve tá lutando com outros heróis ali. Né? Querendo derrotar os heróis, né? Eu digo, né? Aqui temos a Wanda, ó. Se você ver aqui, temos a Wanda. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ó, aqui eu quero... que eu quero... que eu quero mostrar aqui o negócio aqui, que eu vi aqui, ó. Inverso de possibilidades... Ó... Aqui tem... tem dois serizinhos aqui, ó. Que parece aqueles serizinhos do... Do Power Rangers ali. Aqui temos a Wanda. Vamos... a Wanda. Vou querer ver... isso aqui. Aqui temos o Thanos, o Thanos também, ó. Como tá passando muito rápido, eu vou ter que diminuir aqui, ó. Aqui dá pra ver que tem uns seres aqui, ou outras pessoas ali. Aqui eu acho que eu vou ter que diminuir um pouquinho essa... A velocidade. Aqui, deixa eu ver o negócio aqui. Aqui. Vai ter que diminuir um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Um pouco mais lento. Deixa eu ver. Ó, aqui temos a Wanda. Ali temos a Wanda, ó. Ó, ali temos o mais um... 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 Um Kang. Provavelmente a gente tava vendo aqui que tem vários universos sendo destruídos aqui, né, Galera. Tá vendo? Ó, aqui tô vendo um Kang. Aqui tô vendo que tem vários outros seres aqui, né. Ó, aqui da... A gente tá... Tá vendo que tem um outro Kang aqui também nesse... Que deve estar destruindo todo esse universo aqui Aqui temos a Wanda Não sei se ele está lutando contra a Wanda ali né Aqui temos o Tano galera Olha só o Tano Aqui novamente Vai aparecer o Tano Aqui temos o escudo do Homem-Aranha Olha só rapaziada que massa O escudo do Homem-Aranha Do escudo do Capitão América né Tem aqui o escudo quebrado Provavelmente deve ser quase dado da luta Uma outra luta que rolou aqui Que ele foi Desimado aqui né Os Vingadores Aqui temos o O O O O Aquele vilão lá do Quarteto Fantástico O Eu sabia agora o nome dele O O Doutor Destino né Se eu me engano acho que é o Doutor Destino Se alguém souber aqui deixe aí nos comentários Eu acho que é o Doutor Destino Do Quarteto Fantástico aqui Aparecendo aqui Aqui a gente vê que tem vários outros universos São muitos universos As linhas de Vários outros universos Aqui atrás ó Tá vendo ó Aqui e aqui também Tem várias outras linhas Se rompendo Você vê que tá tudo Tudo se rompendo aqui ó Tá vendo A linha de vários Outros universos né Se realiando Se realiando Não é Se 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 destruir Lá na real Elas estão Se expandindo né Porque Se você vê aqui ó Elas estão Tudo se Se explodindo Porque As linhas Aqui São tudo Estão tudo Se encostando Numa Nas outras Então Isso tá Dando Uma Explosão Entre os universos né Porque Tá uma Se Encostando Na outra Explodindo Na outra E assim Tá dando Um choque Entre Entre Universos Ali né Ó Você vê Várias linhas Aqui Vários Universos Vários Linhas Muito Muito Diversos Aqui Tá vendo É uma Linha Gigantesca E cada Linha Dessa Cada Coisinha Dessa É um Universo Né Um Planeta Um Universo Diferente Com seres Diferentes Entendeu Né Com os Heróis Diferentes Aqui Entendeu Por isso Que tem Vários Multiversos Com Vários Heróis Diferentes Vários Né Seres Diferentes Né Então Você Vê Aqui Tá vendo Vários Universos Que tem Aqui Né Para as Linhas De Ultimiversal O filme Vai se Passar Sobre Isso Né Sobre As Linhas Sobre Os Universo Os Heróis De Outros Universos Aqui Aqui Você Vê Que Esse Aqui Aquele Aquele Vilão Aqueles Robôs Lá Dos X-Men Né Aqueles Robôs Gigantescos Do 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 Quando o Wolverine vai pro passado Pra avisar o Charles Xavier do passado Né Pra Pro Cara Que Que Faz Os 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 Robôs Pra Pra Combater o Cara Pra Inibir o Cara Pra Não Acontecer O que vai Acontecer No futuro Lá Né Ó Aqui Você Vê O Chamas Eu Não sei Se Se Chamas Aqui Vai Ser Do 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 Filme Novo Do Quarteto Fantástico Que Vai Ser Lançado Ou Do Quarteto Fantástico Daquele Último Que Saiu Que É O Terceiro Filme Do Quarteto Fantástico Lá Né Que É O Ator Que Fez O Irmão Do Pantera Negra Lá Que Interpretou Chamas Né Que Provavelmente Deve Ser Desse Desse Filme Aqui Né Que Vocês Vão Falar Sobre Vários Universos Que O Quarteto Fantástico Dos Dois Primeiros Filmes Né E Já Tem O Quarteto Fantástico Desse Terceiro Filme Aí E Mais O Do Novo Que Tá Pra Ser Lançado Também Então Eles Vão Juntar Tudo Numa Só Né Pra Mexer Com Todos Os Universos De Todos Os Filmes Ó Aqui Você Vê Que Ele Tá Enfrentando Não Que Deve Ser Do X-Men Eu Falei Errado Aqui Eu Pensei Que Era Do Quarteto Mas Provavelmente Deve Ser Dos X-Men Porque Aqui Ele Tá Enfrentando Ciborgue Aqui Os Unicos Heróis Que Enfrentam Ciborgue Que Roubou Os Gigantes São Os X-Men Né Então Aqui Deve Ser Dos X-Men Né Ó Aqui Já Aparece Aqui A Cena Do Filme Dos Vigadores Ultimato Quando Todo Mundo No Final Do Filme Se Junta Para Combater O Thanos Né O Exército Thanos E O Exército De Thanos Né Ó Aqui Você Vê Que Tem O Outro Kang Aqui Ó Não 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 Se Aqui Também Deve Ser Do Universo Né Multiverso E Do Outro Universo Porque Tem Várias Várias Cópias De Vários Kang Diferentes Né Ele Fala Na Série Do Loki Lá Que Tem Vários Kang Kang Né Tem Vários Outras Linhas Do Tempo Né Que Eles Querem Tomar O Poder De Todas As Linhas Né Então Aqui Temos Temos Os Vingadores Aqui Ó Provavelmente Do Filho Dos Vingadores Ultimados A gente Vê O Hulk Aqui Atrás Também Tem O Hulk Tem O Thor Aqui O Homem De Ferro Tem O Máquina De Combate Aqui Com Nova Armadura Né Temos Aquele Bichinho Dos Dos Guardiões Da Galáxia Aqui Também Ó Aquele É O Capitão Né Dos Guardiões Lá Aqui Aqui Aparece O Kang Eu não sei Se eles Estão Se eles Vão Lutar Contra O Kang Ou Mais Algum Outro Vilão Né Porque Ali Aparece O Doutor Destino Também Então Provavelmente Alguma Coisa Vai Ter Eles Vão Se Juntar Entre Eles Ali Com Alguns Outros Mais Vilões Né Para Para Enfrentar A Equipe Toda Dos Vingadores Ali Porque Vai Ter Uma Luta Épica Aí Que Dá Pra Ver Todas As Linhas Dos Universos Ali Provavelmente Eles Vão Se Juntar Para Combater Algum Vilão Gigantesco Aí Né Ó Aqui Você Viu Doutor Destino Aqui Ó Do Quarteto Fantástico Lá Se Estiver Errado Deixe Nos Comentários O Nome Do Desse Vilão Aqui Do Quarteto Fantástico Né Dá Pra Ver Aqui Aqui A gente Viu O Ultron Também De novo Provavelmente Que o Ultron Vai Voltar Também Nesse Filme Ó Aqui A gente Tem A Jean Grave A A Fênix Né Dos X-Men Do Último Filme Dos X-Men Que Foi Lançado Com Que Não É Dos Primeiros Filmes Né Então Aqui A gente Veio A Jean Grey Do Último Filme Dos X-Men Provavelmente Eles Vão Juntar Todos Os Atores De Todos Os X-Men De Todos Os Filmes Ali Numa Só Trilogia Só Mano Pra Pra Fentar Alguma Guerra Gigantesca Aí Aqui Provavelmente Aqui Eu Não sei se A Nessa Cena Aqui Nessa Cena Que Ela Tá Jogando Todos Os Poderes Dela No Ultron Aqui Pra Destruir O Ultron Aqui Provavelmente Aqui Dá Pra Ver Que Provavelmente Ela Deve Tá Lutando Contra O Ultron Aqui Né Aí Aqui Temos O Capitão América Com Escudo Quebrado Nesses Provavelmente Eles Vão Lutar Contra O Zack X-Men Né Mas Aqui A Gente Vê Que O Capitão América Tá Com Escudo Quebrado Temos Uma Máscara Do Tony Stark Aqui Do Homem De Ferro Pegando Fogo Aqui Temos O Kang Eu Não sei Se É Naquele Reino Quântico Dele Lá Que Tava Onde Apareceu O Filme Do Homem Formiga 3 Lá Que Aparece Ele No Mundo Quântico Lá No Reino Dele Que Ele Acaba Sendo Derrotado Pelo Homem Formiga Né É Que A Gente Dá Pra Ver Que Aqui É Um Outro Planeta Que Todo Todo Mundo Morreu Aqui Tá Ligado Todo Mundo Morte Aqui Tá Vendo Né Temos Aqui A Viúva Negra Temos Aqui O Gavião Marqueiro Temos O Thor Aqui Acho Que Deve Ser O Tony Stark Aqui Ó Homem De Ferro A 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 Perdendo E Só Um Sobreviveu Ó Aqui A A A A A A A A A Temos Aqui A Feiticeira Escarlate Mais Uma Vez Com A Atriz Que A Feiticeira Escarlate Vai Estar Aqui Novamente Só Que A 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 Mesmo Ali Provavelmente Deve ser Aquela Mesmo Ali Provavelmente Aqui Deve ser O Homem Formiga Lutando Com Alguém Aqui É O Homem Formiga Lutando Com O Kang Aqui Ó Eu não sei Se Essa cena Aqui Aquela Cena Do Homem Formiga 3 Ele Acaba Lutando Com O Kang Ali Né Ué Provavelmente Que é Isso É Mesmo Porque Aqui Já Aparece A Esposa Dele A Vespa Né A Filha Dele Também E Aqui Nessa Cena Muito Rápida Cara Essa Cena Aqui Alucinante E Aqui Aparece Os Três Homens Homem Aranhas Dos Filmes Do Homem Aranha Né Os Três Do Andrew Garfield Aqui Ó Temos O Homem Aranha Do Andrew Garfield Aqui Provavelmente Deve Ser Do Tobey Maguire E Esse Aqui Do Tom Holland Então Provavelmente Novamente Eles Vão Estar No Filme De Novo Aqui A gente Vê Também Que Tem Um Escudo Do Capitão América Aqui Atrás Ó Lady Não Sei O Que Liberty De Verdade Alguma Coisa Assim Com Símbolo Do Escudo Do Capitão América Então Isso Aqui Já Amassa Significa Que Os Três Aranhas Dos Três Filmes Do Homem Aranha Já Vão Estar No Filme Dos Vingadores Então Isso Vai Ser Épico E Vai Ser Muito Irado Rever De Novo Eles Nos Filmes De Novo Chegando Aquele Outro Filme Do Homem Aranha Que Lançaram Ali Que Estavam Os Três Homens Aranhas Ali O Andrew O Andrew Garfield O To Maguire E Tom Ronald Ali Foi Irado Os Encontros Dos Três E Agora Novamente Vai Ser Mais Alucinante Ainda Vai Te Pô Já Vai Deixar A Gente Uma Expectativa Gigantesca Né Galera Aqui Temos O Capitão América O Capitão América Não O Homem De Ferro Com Uma Armadura Bem Mais Alucinante A A Tiver Que Ele Tá Com Escudo Aqui Na Mão Ó A Tiver O Kang Provavelmente Ele Deve Tá Lutando Com Super Dose Ali Com Eles Ali Né Ó A Que Estive O Magneto Né Da Da Quando Ele Era Mais Novo Ali Da Outra Do Outro Filme Quando Ele É Mais Novo No Magneto Aqui Aqui ó, eu tive o Kang novamente, não sei se é uma outra versão ou deve ser aquela mesma versão dele ali, aqui eu acho que essa cena aqui deve ser do X-Men lá do Apocalipse, que aqui tá o Magneto, quando ele era mais novo né, que ele se alinha ao Apocalipse ali né, então a gente vê que, que aquele, o Magneto, quando ele era mais novo daquela segunda classe dos X-Men lá né, esse aqui é o Magneto lá do segunda classe, quando ele era mais novo né, e aqui provavelmente vai rolar todas as cinco, cinco versões dos X-Men velho, né, de todos os atores, de todas as franquias dos X-Men vai rolar aí, né, e do quarteto também, então isso vai ser uma loucura velho, vai ser uma loucura, uma explosão nos cinemas todos. Aqui, aqui a gente tem o Kang aqui ó, provavelmente tá sendo derrotado, tentando o máximo pra se proteger. Aqui temos o Shang-Chi, né, que agora vai rolar também o segundo filme do Shang-Chi, vai ser, eles vão lançar aí também o segundo filme, né, provavelmente vai ter a continuação pra, pra chegar até o, até esse, esses Vingadores aqui, né, ó, aqui a gente vê o Kang, provavelmente parece que ele tá nas últimas aqui pra ser derrotado, né, ó, aqui a gente vê o Magneto, né, do, do, do primeira classe lá, né, do, do, quando ele é mais novo, né, ó, aqui ó, a gente vê, aqui o, o, a gente vê o Fera, o Fera da, 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 daquele, da, da segunda classe lá, dos X-Men, né, dos X-Men, quando ele é mais novo, e o, e o, e temos aqui o Ciclope aqui também, né, quando ele é mais novo, né, porque quando, nos primeiros filmes lá, ele já tá bem mais velho, né, já tá bem mais, idade assim, né, então aqui a gente vê que aquele, é daquela, daquele, do, do, do novo filme do, dos X-Men, né, o ator, que, que, que é mais novo ali, né, e que fez também o, o, o segunda classe lá com o irmão dele, que solta o raio no peito lá também, né, são os, os mesmos atores, então acho que provavelmente eles, cara, vai ser muito irado velho, eles vão juntar todos os atores de todos os filmes dos X-Men, da toda a trilogia, vão juntar os atores da, da, do, 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 do quarteto fantástico, porra, vai ter, eles vão juntar todas as franquias, tudo, tudo num só velho, né, de super-heróis, vai ser uma doida, porque, vai, 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 como vai mexer com o multiverso, então vai mexer com todos os universos de todas as franquias, né, de super-heróis, isso, isso vai ser uma doidura, né, acho que, não, né, ó, aqui a gente tem o gelo, ó, aquele ator que aperta o gelo, que é a namorada da vampira, né, esse aqui, não sei quem é, quem é esse, esse ator aqui, quer ver, ó, esse ator aqui, ó, ele deve ter algum outro poder, aqui, não sei quem é, esse aqui, quem souber, aqui, deixa aí nos comentários, se, eu não sei se ele deve ser do, 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 do X-Men, ali, deve ser algum outro ator novo do X-Men, alguma coisa assim, ele tem um poder de luz aqui, ó, né, provavelmente ele vai ajudar a enfrentar o, 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 o vilão ali, né, ó, aqui eles tem o, 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 o homem de gelo lá, né, que é o namorado da vampira, aproveita que já dá pra ver que ele já tá bem mais coroa, bem mais, idade avançada, temos o Thor aqui também, aproveita que essa armadura aqui é parecida com aquele do, 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 do Thor 4, né, armadura dele do Thor 4, o Thor vai tá presente também aqui, aqui, aqui temos o Loki, provavelmente lá dentro, provavelmente ele viu, acho que, ó, o que tá acontecendo, né, nas dinhas do, do multiverso ali, e deve ter dado um, um choque lá, nele lá, né. Ó, aqui a gente tem o, 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 o Dr. Xavier, que é o, que é, que é quando ele tá mais velho aqui, mas quando, da primeira trilogia, né, que é quando ele tá mais velho, e aí quando ele aparece no, 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 no filme do Dr. Estranho 2 também, só que ali ele já aparece com aquela, que aquela cadeira dele amarela que é do, do, da série do desenho, então isso que é o, que é o, que é o mais, que é o mais alucinante da parada, por quê? Porque provavelmente se aparecer, também vai aparecer esse universo dessa, desse X-Men dos, dos desenhos, né, da versão dos desenhos ali, dos heróis ali, tudo com os, com os trajes originais ali, dos X-Men, né, então isso vai ser uma loucura, cara, vai ser alucinante. Ó, aqui a gente vê o Wolverine, que esse Wolverine aqui, ele é da, dessa, dessa, desse, dessa, do, 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 quando ele voltou ao passado, né, quando o Xavier era mais novo ali, que ele não conhecia o Xavier, então aqui, esse é o Wolverine quando ele, quando ele volta ao passado ali, quando ele vai pra, pra, pra alertar o Xavier, do que vai acontecer no futuro, entre ele e o Magneto, né, então eles vão ter que se juntar pra, pra combater o, o, o cara que constrói a, os, os ciborgues lá de, né, que querem combater os, os, os X-Men lá, né, então, esse aqui é o Wolverine, da, se não me engano, é do, 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 do quinto filme, do, 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 do X-Men, quando ele volta no passado, pra alertar o Xavier, quando ele era mais novo, né, quando ele volta pro passado, pra, 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 pra alertar o Xavier mais novo, pra salvar o presente, o futuro, né, né, provavelmente aqui, cara, vai ter, sim, é, é uma loucura, velho, só de ver isso aqui já é uma doideira, cara, vai ser muito isso aqui, que a gente vê, ó, aqui o Loki sentado na cadeira dele, onde ele tá com várias linhas do tempo ali, ó, várias linhas de vários universos aqui na mão dele, ó, e ele que comanda tudo, ele que deixa tudo alinhado, entendeu, sem ter nenhuma desvio de linhas ali, né, porque é ele que controla tudo, se você ver aqui, ó, é ele que tem o poder de controlar todas as, as linhas de todos os universos, né, ali, ó, você vê tudo ali, todas as linhas, elas, é o Loki que, que agora, aí, nesse trono, né, aqui a gente vê a cena dos Vingadores, né, quando o Gavião Arqueiro volta pra família dele ali, ó, né, acho que depois de todo o acontecimento, né, com a família dele, ó, ele volta com a família dele, tá, que a gente tem aqui, o, 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 Homem-Formiga, né, com a família dele, com a família dele, com a esposa dele, e com a filha dele aqui também, ó, né, os três super-heróis do, 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 da trilogia do Homem-Formiga. Né, você vê aqui os três, ó, os três da família, só não apareceu o pai dela, o pai dela aqui, da esposa do, do, o Hank Pitz e a, e a, e a mãe dela, né, que não apareceu, aqui a gente vê, aqui a gente percebe, aqui, que aqui é no, na, no Wakanda, né, pra ver a referência, que provavelmente deve ser do primeiro filme do, 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 do Pantera Negra, né, que aparece o, o Pantera Negra, o ator, que apareceu lá, né, e aparece aqui a irmã dele, né, depois ela acaba virando Pantera Negra, e a mãe dele aqui do lado, e aqui a gente vê que interessante, é que eles estão de costa, provavelmente deve ser alguma, alguma homenagem ao, ao ator do Pantera Negra, ali, né, ali, né, ó, aqui a gente vê que o ator aqui, que interpretou o Xavier, agora já tá de cabelo raspado, né, provavelmente, né, ele, agora ele viu que tinha um, um, que tinha uma missão a cumprir, né, com todos os, as pessoas que tem poderes ali, né, e ajudar essas pessoas, então, aqui a gente vê que ele raspou o cabelo, né, agora ele, é o Xavier, né, original ali, que vai ser, é que não sei, porque eu não sei qual é que vai ser o de rolar, né, eu tô falando aqui, porque agora, ele, aqui, ele raspou o cabelo, né, e cortou a barba, porque antes ali, ele era todo cabeludo, né, então, a gente vê aqui, então, que alguma coisa aconteceu, acho que foi antes, depois, aconteceu, nessa, desse universo aí, ó, aqui a gente vê o Magneto, né, indo embora, se ele tá indo embora, né, e, e, e o Xavier tá indo pra, pra outra sala, pra cá, ó, agora a gente vê que, que é, o, o, o Xavier do, 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 da série mesmo, entendeu, ele tá mais novo, né, ó, aqui a gente vê todas as linhas do multiverso, ó, todas as raizinhas, de tudo, todos os universos, tudo isso aqui, essa parte branca, tudo aqui, todas as raizinhas, tudo é, são, são, multiversos, universos, de várias, várias realidades, tudo isso aqui, pode ver, que é, conta, é gigantesca, cara, né, imagina, que, que, que não deve habitar, em toda essa quantidade, de, de universos aí, né, é, é muito grande, é, você vê, que é gigantesco, ó, vai, é gigante, que é lado, ó, tudo, entrelaçado, tá vendo aqui, ó, raizinho pequenininha tudo tudo universo tudo cada coisinha disse que é um universo paralelo diferente entendeu tudo essas é uma loucura a gente vê se ganha não tem nem como explicar isso que é uma doidura gigantesca isso o símbolo do quarteto fantástico provavelmente deve ser do filme do 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 primeiro ou do segundo filme do do quarteto fantástico é quarteto fantástico vingadores guerras secretas é isso então galera vamos voltar aqui para a tela grande então é isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo esse trailer irado do do filme dos vingadores que vai ser lançado agora em dois mil e vinte e sete é um lançamento irado aí que tá para ser lançado estamos na expectativa para ver esse filme maço junto com outro também que a continuação para ver o desenrolar dessa grande história aí que vai rolar sobre multiversos e universos aí espero que tenham gostado não se esqueça de deixar o seu like ative o sininho se inscreva-se isso ajuda bastante aqui o canal vamos fazer bater a meta de dois milhões de likes e de inscritos dependendo da gentileza de vocês né isso ajuda bastante aqui o crescimento que é um trapo gigantesco a gente dá o sangue e suor para produzir tudo aqui né e ele é trapo de edição de tudo e espero que tenham gostado aí nesse vídeo e até o próximo vídeo galera e valeu